O Leandro, tantos anos de seleção, você considera, talvez, desde que você foi convocado pela primeira vez, a melhor fase da seleção brasileira fisico-tecnicamente, além de coletivamente, preparada para uma alimpíada? Eu acho que são muitos anos jogando junto e muitos anos da gente querendo fazer isso hoje. É uma fase muito boa que a gente está passando agora na seleção brasileira. Como você falou, fisicamente, eu acho que todo mundo está bem maduro, acho que é uma coisa muito importante. Experiência e a favor da gente estar jogando no nosso país. Então, eu acho que isso são coisas que somos da nossa equipe, da nossa condição técnica, e a gente tem que usar e abusar essas partes que estão sendo importantes para o Leandro. Perguntar agora para vocês hoje, para o Zinho, para o Zinho, te perguntar sobre o que significa que você tem outros jogadores jogando fora do país, principalmente na liga americana, então eles mais discípulos. A seleção está rodada, está mais pegada, mais agora, com mais experiência, para evitar todo mundo de volta para o volta, é isso que é o time do Brasil, não é? Eu acho que, com certeza, jogar, não falando de jogar fora do Brasil, mas jogar numa NBA, jogar numa Europa, você vê uma experiência que nem todas as seleções têm. Acho que tem muitos jogadores aí que jogam na NBA, ou melhor vasquete do mundo, a gente joga com os melhores jogadores no mundo em cada dia, então isso dá uma experiência, dá um nível de competitividade muito grande para esses jogadores. E os que também não estão fora, que estão no Brasil, estão, acho que, numa liga boa, está crescendo a liga brasileira, então, com certeza, ajuda muito esses jogadores com essa experiência internacional. E André, você vai ficar, você está há tanto tempo, por exemplo, você vai ficar satisfeito com que resultado? Bom, a gente está aqui simplesmente para pegar uma medalha, ele sim está, ele é o primeiro lugar, com certeza. Mas a gente quer subir no pódio de qualquer jeito, independente de ser o primeiro, o segundo, o terceiro, a gente gosta que é o primeiro. É uma batalha que a gente vai ter que enfrentar, todo mundo sabe que a nossa chave é uma chave bem difícil, mas eu acredito muito no grupo, a gente está bem preparado, a fase de preparação acabou, acabou muito bem, satisfeito, não só eu, como a comissão técnica, então a gente, agora, indo para o Rio de Janeiro, vai acertar alguns detalhes, pouquíssimas coisas que tem que acertar, mas eu acredito que muito nesse sentido.